O Ministério do Turismo está percorrendo o país para divulgar estratégias de prevenção e combate à exploração sexual infantil. O objetivo é sensibilizar profissionais ligados à área, como empresários de hotéis, bares e restaurantes, além de policiais e educadores. No NBR Entrevista, vamos conversar com o Coordenador-Geral de Proteção à Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o espaço. Bom, para a gente começar, qual é a situação da exploração sexual infantil no país? O que as pesquisas, as denúncias mostram? É, essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, ainda mais dentro do contexto do turismo, ela realmente se destaca porque é algo que existe no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil. Antes se dizia que essas coisas aconteciam nas praias, no litoral. Hoje, na verdade, pode estar acontecendo em qualquer lugar, porque não tem um destino certo. Então, o que acontece é que existe todo um monitoramento, todo um trabalho de prevenção e também de enfrentamento em uma rede de proteção, que nós chamamos de rede do bem, em todo o país. E o turismo ativamente faz parte e a situação, o que nós temos hoje é um rol de denúncias que acontece. Agora, a leitura que se faz dessas denúncias é em relação à conscientização das pessoas. E junto com esse rol de denúncias tem também um rol de trabalhos. E assim o Ministério do Turismo, de modo articulado com outros ministérios, também com a sociedade civil organizada, tem feito toda uma divulgação desse trabalho, onde o que nós queremos é acabar com isso. Agora, essa questão é um fenômeno social bastante complexo, onde muitos dizem que não aceitam, mas praticam. Então, o nosso trabalho é mostrar que o turismo é uma atividade crescente, economicamente muito importante e que não combina com esse tipo de situação, porque é inadmissível a questão de explorar crianças sexualmente e adolescentes dentro do contexto do turismo. Ainda tem muitos que chamam isso de turismo sexual. Qual é o perfil hoje dessas crianças e adolescentes exploradas? Bom, a criança que é explorada, normalmente, ela é vulnerável socialmente, tem questões afetivas, questões também de carência econômica, porque são pessoas em desenvolvimento que o Brasil colocou à disposição em todo um conjunto da legislação com uma proteção integral. Então, são meninos e são meninas, e que podem achar que essa pode ser uma forma, inclusive, de ascensão social, de ascensão econômica, se valendo de uma atividade como essa, que dá dinheiro. Então, é por isso, inclusive, que o problema persiste. Dentro de uma atividade como o turismo, onde, por exemplo, um em cada nove empregos do mundo são da área de turismo, nós estamos falando de 3 trilhões por ano. A atividade do turismo, ela movimenta. A quantidade de gente envolvida é mais que o dobro da população da Alemanha. Então, muita gente pode estar se valendo disso e levando crianças e adolescentes, achando que isso pode ser um meio de condição de desenvolvimento, o que, na verdade, não é. Agora, o que pode ser feito para enfrentar essa situação? É uma legislação mais rigorosa, é fiscalização, é conscientização, é fazer denúncia em caso de alguma suspeita? A legislação mais dura, ela ajuda a mostrar às pessoas que a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela é crime. Este ano, inclusive, o Brasil sancionou uma lei, em maio deste ano, dizendo que exploração sexual de crianças e adolescentes, agora, virou um crime hediondo. Ou seja, o jogo está ficando mais fechado, a situação está sendo mostrada que o Brasil não quer que essas coisas realmente aconteçam e se desenvolvam dentro de contextos como este, uma atividade econômica importante, que traz felicidade, como é o caso do turismo, e que essas medidas, elas nos ajudam a articular ações mais eficientes, de modo a inibir essa questão do que chamam, por aí, de turismo sexual. Bom, como é que é o trabalho que o Ministério do Turismo vem desenvolvendo nessa área, percorrendo o país? O Ministério do Turismo, ele tem um conjunto de ações através de um programa desde o ano de 2004. Então, nós já temos 10 anos de programa, que é o Turismo Sustentável e Infância, e uma das ações muito fortes desse programa é a ação de sensibilização de pessoas. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas tomem conhecimento de que a situação existe, é importante discutir, é importante debater e é importante conscientizar para que estimule as pessoas em casos de suspeitas, no caso de exploração sexual e violação de outros direitos humanos em relação à criança e ao adolescente, dentro dessa atividade do turismo, que isso, então, se transforme em uma denúncia. E aí nós temos todo um meio de comunicação à disposição para essa denúncia. Por exemplo, diz que sim, né? É importante o debate fazer com que as pessoas discutam realmente o tema, porque esse era um tema que muitos nem falavam. Então, nós temos à disposição um telefone gratuito, 24 horas, que é o número 100, o DISC-100, conhecido como DISC-100, monitorado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde lá hoje, de modo anônimo, as pessoas podem utilizar de qualquer aparelho telefônico durante 24 horas e fazer o relato do que acontece em relação a casos que podem ser considerados de exploração sexual, por exemplo. Então, nessa situação, os dados são todos mapeados, para que os que forem se tornar casos, para que sejam avaliados, então, tenham encaminhamento. E todos têm o tratamento em relação aos órgãos de proteção, delegacias especializadas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, conselhos tutelares participando desse trabalho, ou seja, um conjunto de atores para que realmente dêem cabo a essa situação. Por onde é que vocês já passaram e qual tem sido o retorno até agora? Nós temos ido praticamente por todo o país, nas capitais brasileiras, iniciamos antes da Copa do Mundo, do mega evento que trouxe milhões de turistas aqui ao nosso país. Então, nós fomos principalmente nas capitais, nas cidades-sedes da Copa, e devido à repercussão que aconteceu e à boa aceitação na discussão desse tema, e no aumento de denúncias que nós tivemos, estimulando a população realmente a denunciar, nós estamos continuando com essa ação inovadora, indo nas outras capitais também, onde nós promovemos uma tarde de palestras, de ministérios que mostram as suas ações, a sociedade civil, então, interage e debate. Então, com esse conjunto, nós esperamos este ano fechar com 22 cidades brasileiras e, ao longo de 2015, desenvolver também esse trabalho em outras capitais que não tenham sido atingidas e também ampliar esse trabalho que já nos foi solicitado a comunidades e aos 65 destinos indutores do turismo brasileiro. Porque consideramos que lá, como tem uma movimentação de pessoas, se torna bastante importante o debate e o esclarecimento à população de que exploração sexual de crianças e adolescentes, na verdade, dentro do turismo, é crime. Bom, além dessas ações de conscientização, ações educativas, vocês também agem na reinserção desse jovem, por exemplo, no mercado de trabalho, há também esse braço, essa iniciativa por parte do Ministério do Turismo? Ah, sim. Nós temos desenvolvido, nós temos trabalhos de reinserção social dessas vítimas, principalmente no caso de adolescentes, dentro de áreas do turismo. E agora, mais recentemente, nos acompanha em todo esse trabalho também o SESI, em uma parceria que foi desenvolvida, onde eles têm o programa do Vira Vida, onde as vítimas de lá têm sido colocadas em cursos do Pronatec Turismo. É o turismo abrindo vagas para que as vítimas, os vitimados, façam todo um trabalho de reinserção através da educação, do modelo pedagógico que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente previsto, para que nós tenhamos, então, essas pessoas de volta efetivamente a esse trabalho social, um trabalho também um tanto psicológico, econômico, ou seja, todo o acolhimento para que nós possamos, então, desenvolver efetivamente o que o turismo se propõe como algo sustentável e responsável. Porque nós estamos falando aqui da sustentabilidade social. Então, nós entendemos que dessa maneira nós estamos contribuindo com o desenvolvimento dessas pessoas, crianças e adolescentes, futuro do nosso país, geração futura nossa. Bom, qual é a contribuição que a população, enfim, o cidadão deve ter nessa área, enfim, em relação a esse tema? A população tem recebido muito bem esse trabalho e tem mostrado que esse esclarecimento faz com que a conscientização aumente ali naquela comunidade, a comunidade entende que o turista vai até ali para que ele faça uma interação cultural e não para fazer uma mercadorização ou participar de algo assim em relação a corpo de pessoas, a crianças e adolescentes. Então, isso tem nos ajudado e a população tem multiplicado o tema. Porque nós levamos do Ministério do Turismo um documento que hoje ele é um marco civil, ele é um marco histórico, ele é um marco legal. Ele se chama Manual do Multiplicador. É um trabalho que foi desenvolvido junto com a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, toda a sociedade brasileira, de todos os estados e lá consta como se deve fazer um plano de ação para que nós possamos estabelecer naquela região um trabalho de prevenção e de enfrentamento a essa questão. Temos também a padronização da terminologia utilizada, porque muitos confundem o que é abuso, o que é exploração sexual. Então, abuso sexual é quando ocorre dentro da família ou próximo da família. A exploração sexual já envolve o comércio, já envolve o dinheiro alocado ali, como se as pessoas fossem essas mercadorias. Isso é trabalhado por uma rede de intermediários, uma rede de exploradores que ganham dinheiro com isso. Então, é um crime que é, na verdade, ligado com outras situações, como o tráfico de pessoas, o trabalho infantil. Então, dentro de todo esse contexto, nós discutimos com a população e a população, então, nos devolve com a multiplicação desse tema, com a discussão entre os seus e também com o estímulo à denúncia. E essa denúncia tem aumentado bastante no Brasil, o que não significa que a questão aumentou, porque nós temos capitais, onde nós chegamos, e lá também nós verificamos que o Estado inteiro tem uma quantidade de denúncias muito pequena, por exemplo. Então, o que nós queremos é que as pessoas falem. E nós queremos mesmo também um sistema integrado de denúncias. A saúde tem nos acompanhado em toda essa parte do Brasil, mostrando que eles têm uma ficha de notificação nos hospitais, quando as vítimas chegam sujeitas à violência sexual. E ali, então, eles identificam essas pessoas. Então, dentro desse modelo integrado, para que nós possamos ter todas essas denúncias apuradas, é o que nós acreditamos que vai nos ajudar a diminuir cada vez mais, até o ponto de extirpar essa situação do turismo, do cenário turístico brasileiro. Tá certo, Adelina. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Agradeço a vocês. Bem, outras informações, então, no site do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima.